Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui uma operação em M1, vocês gostam de gráfico M1 né? A Aldejo, tá? PY, um gráfico semanal M15 para M1, variação de 3 tempos gráficos, é bacana pra você que quer aprender, pegar um pouco da visão do que eu utilizei no Twitch, então eu vou explicar o Twitch pra vocês aqui, é sempre uma grande aula, beleza? E lembrando o seguinte hein, dia 11 do 12 vai rolar aí Masterclass FiMate, às 17 horas de Brasília, dia 11 do 12, 11 de dezembro agora, então fica ligado aí, já tá rolando a inscrição, o link tá aqui embaixo, é só clicar, não vai ser pelo YouTube, vai ser muito exclusivo, é a primeira Masterclass da FiMate, vai ser por uma plataforma própria, beleza? E não é de graça não, por que que não é de graça? Porque eu quero que você se dedique, eu quero que você se empenhe, dinheiro pra mim não faz diferença não tá? Porque tá mais barato, tá mais barato que uma coxinha mano, tá mais barato que uma coxinha, então assim, é pra você se empenhar mesmo, até depois que passar a Masterclass, se você quiser ir lá pegar o dinheiro de volta, você vai lá e pega, entendeu? É só pra você se dedicar, até porque se entrar 10 mil pessoas lá, não vai bater o meu trade, então não é dinheiro, tá ligado? É pra você se dedicar mesmo, então assim, 15 reais. 15 reais, beleza? Pra você, pra gente separar o joio do trigo, pra não entrar qualquer um, pra gente separar o joio do trigo de verdade e entrar só a galera que tá dedicada, a galera que vai se dar e a galera que vai se empenhar no material que a gente vai colocar lá, beleza? Porque só pra você dar valor, você tem que dar valor de verdade, beleza? Então, 11 do 12, 17 horas, Masterclass da FiMate, então anota aí na tua agenda, beleza? Vamos lá, é... O ganho de TAPI aqui, ó, vou explicar essa operação aqui pra vocês, que é o seguinte, aqui eu tenho o gráfico M15, né? Essas linhas aqui, ó, verdes, tá vendo? São as marcações do semanal, beleza? Marcação do gráfico semanal, então, essas marcações aqui são do semanal, ó. Olha onde o mercado abriu, o mercado abriu em gap, né? Ele abriu num gapzinho lindo. Aliás, essa foi uma das marcações que eu passei no FiMate Club, mais uma semana aí, arrebentando, pra tudo quanto é lado. Me segue lá no Instagram, arroba marceloferreirafx, eu sempre tô postando lá o que eu faço no FiMate Club. E assim, essa semana também apontou o nariz, foi que foi pra tudo quanto é lado, foi fácil, o primeiro trade foi tranquilaço. Tá sendo uma semana tranquilo. E essa marcação foi uma das que a gente passou lá, eu passei mais de 10 marcações, inclusive Shao SD, perfeito? Então, clica no link aí, ó, tem um link aqui embaixo pra você que não tá no FiMate Club ainda, clica no link, vai pra lá, que todo domingo, eu tô lá mostrando, te deixando antenado de tudo que tá rolando, e ainda duas terça-feiras por mês eu dou um aulão lá, te mostra o que você poderia ter feito naquela semana, o que que ainda dá pra fazer. Então, eu falo muito de continuação da semana e tal, é bem interessante. Então, aqui, fácil, né? Canalzinho de referência, abriu o gapzinho, tá vendo? Deixei o mercado andar um pouquinho, e peguei aqui o primeiro canal que eu vi, ó, primeiro top fundo ali que eu vi, tá vendo? O mercado bateu, testou ali, começou a voltar. Eu falei, porra, vou testar aqui, vou trabalhar com esse canal, essa semana, esse canal que eu vou trabalhar, tá? Então, aqui nós teríamos, né, é um takezinho de um nível, tá vendo? A partir da linha de entrada, né? Eu posso colocar o take também a partir da linha de criação aqui do canal de referência, perfeito? É, mas depois eu mudei o take, vocês vão perceber aqui. Então, vamos olhar aqui o gráfico maior. A minha marcação foi no diário, perfeito? Então, aqui eu fiz o canal pelo diário, então essas linhas aqui são linhas do diário, tá? Então, aqui, ó, 94,196, né? E o 93,244. Percebe que o mercado tá abrindo perto dos 50% da oscilação entre esse canal. Então, existe um canal no diário, e o mercado tá abrindo aqui, ó, bem perto aqui dos 50% e tal, e começa a cair. Então, a gente realiza uma entrada ali, lá no M15. Lá no M15, aqui não parece nada a distância, tá vendo? Mas no M15, cara, porra, é um belo de um canal, e é um belo de um trade no M15, tá vendo? Então, qual que era a ideia? Porra, posicionar o take em 92,891, deixando pro santo, né, óbvio. Então, a gente colocou o take ali naquela linha, né? Eu utilizei aqui o 82. Olha como a marcação simples, ó, já te deu muita informação, cara. Linha no diário, ó, canal no diário marcado, que é o meu gatilho, isso tudo sempre começa por algum lugar. Nessa semana, começou por essa marcação do diário, né? A região aqui, mapeada, e canal de referência, zona neutro no M15, já sei onde tá o take, já sabia onde tá o stop, e só segui a operação. Agora eu vou mostrar a variação de M1, pra vocês verem que foda. Gente, foi do caramba, foi muito inteligente. Eu gosto disso, uns trades inteligentes, assim. É isso que eu falo pra vocês, tem que pegar o prazer de fazer o trade, às vezes nem pelo valor, mas pelo prazer de fazer o trade, entendeu? Então eu voltei aqui, ó, gráfico M15 agora, tá vendo? Então essas são as marcações mencionadas lá no gráfico diário, ó, aqui. Guarda essas linhas, ó. Olha a distância que a gente tá, onde o mercado abriu, né? Tivemos a entrada ali, né? O mercado continuou caindo aqui e tal, tá vendo? Eu não segui por esse canal, tá? Eu segui por esse canal aqui, marquei o canal, média de 50% ali, né? E entrada no M1. Eu executei no M1. Vou mostrar o gráfico M1 agora. Olha esse movimento no M1, ó, presta atenção, ó, tá vendo? Ele rompeu no M1, ó, né? Vou montar o canal de referência agora no M1, ó. Olha lá, canal de referência. Ali eu montei um canalzinho de referência no M1, né? Como vocês podem perceber, ó, peguei esse próprio canal de referência. Projetei a zona neutra. Olha onde tava o stop no M15, né, cara? O stop no M15, ele tava bem acima, né? Tá vendo lá? Então, olha o canal de referência do M1, tá vendo? Eu poderia ter trago o stop, olha, eu trouxe o stop aqui pro 0x0. Eu trouxe o stop aqui pro 0x0 agora. Porque eu fiz aqui o meu subciclo e falei, o que que dá pra fazer aqui, ó? Olha onde tava o stop de M15, né? Ele tá aqui no canal de M15, né? Essas linhas aqui, ó, são linhas de M15. Perfeito? Então o meu stop, ele estava acima da linha de M15, ok? Ah, eu poderia pegar esse stop aqui e trazer ele pra cá, ó. Pra deixar ele mais barato. Eu poderia fazer isso. De boa aça, entende? Tranquilo. O que que eu fiz aqui? Deu nem tempo de fazer isso. É, o mercado rompeu 100% do subciclo aqui, ó, né? A gente já pode pegar esse stop pelo canal do M1 aqui, ó, e travar no 0x0. Por exemplo, fazer uma travinha aqui e não correr mais risco nessa operação. Isso é 5mation, né? Eu fugi o que da regra aqui? Nada. Não fugi nada da técnica, ó. Às vezes, é... Ah, mas eu não consigo ter resultado. É porque não segue a técnica, entendeu? É porque não segue. É porque zera no dedo. Começa a ganhar um pouquinho e já quer zerar pra guardar o lucro, né? Aí, lucro bom, imagina se voltar. Não sabe surfar. Tá lá embaixo, né? É, o mercado tá voltando um pouquinho, zerar no dedo, porque fica com medo de perder. Ou acredita que vai voltar uma hora, tá errado, você tá errado no trade, o mercado tá subindo, subindo, subindo. E seguido que ele vai voltar, aí você quebra sua conta. Então, assim, são vários fatores. Tem que aprender a aceitar o stop. Quando é stop, é stop. Vida que segue, continua e faz de novo. Entendeu? Que não pode, é toda hora. Quando é 0x0, é 0x0. E quando é o take, eu take, entendeu? Então, é só aceitar isso, você nunca vai quebrar uma conta. Dentro do gerenciamento de risco. E aí, ó, ele vai lá embaixo, já travamos no 0x0, tá vendo? Tudo travadinho no 0x0. Ó, como é que ele vai respeitando, que nem escadinha. Eu fui botando as linhas ali, ó. Ó, ele vem que nem escadinha, tá vendo aqui, ó? Respeitando, ela caiu mais um nível agora, ó. O trade vai ficando mais tranquilo, né? Eu coloquei o take abaixo da linha ali ainda. Eu acho que eu subi, ainda que eu não sei. Não lembro desse trade, tá? É porque eu só deixei gravando e fui dormir. E vai embora, ó. Pá, 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 pá. Aí ele já passou, né, da linha. Aí eu botei um pouquinho pra baixo. Eu coloquei take de dois níveis aqui, pelo que eu tô vendo. No M15, né? Foi isso que eu fiz, ó. Eu medi o canal, agora que eu lembrei. Eu medi o canal, né? Projetei a partir do canal ali. E dei um takezinho de dois níveis ali, deixando pro santo. Então, eu coloquei abaixo da linha. Lembrando que é uma resistência, é um suporte do diário, né? Eu tenho essas linhas verdes aqui, ó. Isso aqui é uma resistência lá que eu marquei no diário. E isso aqui é um suporte que eu marquei no diário, né? Eu percebi aqui na hora do trade que esse canal de referência aqui, ó. Projetado duas vezes pra baixo. Geralmente, né? Pode me dar uma projeção maior do trade ali. Então, eu posso aproveitar isso e colocar um take mais longo do que eu colocasse nessa linha aqui, por exemplo. Por exemplo, tá? Porque geralmente o mercado tende a fazer a maior correção no segundo nível. É. Depois do segundo nível aqui, ele tende a fazer a maior correção. Isso é um padrão. E aqui, e foi incrível que depois que ele bateu esse take, ele realmente voltou. Ele bateu no take e voltou. É o que eu chamo de matematicamente calculado, né? Percebe? Vamos lá. Agora ele vem chegando o take, tá vendo? Pá, pá, pá. Vai vindo, vai vindo. Não tem o que fazer, ó. Take or stop, tá vendo? Aqui pegou o take. Take or stop, ó. Ó, não tem o que fazer, né? Faz a posição pra take or stop aqui de boa. Eu não mexi no trade, ó. Posicionado o take. Zero a zero posicionado já. Se der merda, eu saio no zero a zero, né? E pra perceber, ó. Eu poderia surfar cada nível aqui, ó. Poderia pegar esse canal aqui, ó. Vim descendo ele. Aí o mercado rompeu aqui sem, eu deixo no zero a zero. Aí faço a expansão. Rompeu aqui, eu trago pra cá. Aí rompeu aqui, eu trago pra cá. Eu tô no trade ainda e tal. Mas o mercado voltaria aqui e pegaria meu... Ele pegaria aqui, ó, né? Então, foi uma estratégia bacana e tal. O importante é você seguir a sua. Não tentar ficar... Ah, de ver o que que é melhor. Faz o seu. O melhor é aquilo que você encontrar aí pra você. É sempre o melhor, entendeu? Feijãozinho, carroz, ó. Não fiz nada diferente do que eu sempre falo. Né? Nada diferente do que eu sempre falo. Você pode ver que... Eu já postei vários vídeos com operação aberta e tal. E eu acho legal porque mostra... É... Um pouco do comportamental do trade andando, né? Aí pegou o take, aí foi embora. E pegou e daqui a pouco ele voltou. E agora aqui na minha tela atual, né? Onde ele caiu ali, né? Derretendo e tal. Onde ele voltou, né? Ele bateu ali e voltou. Tá vendo? Plá, 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 plá. Voltou um pouquinho. E agora tá seguindo tendência aí. Vamos ver. Como eu falei, né? Feijãozinho com arroz aí. Facinho, certinho. Deixa seu like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Beleza? Aproveita aí, ó. E ajuda o Marcelo. Segue o Marcelo no Instagram também. E o principal. Segue a gente aí. Beleza? Grande vídeo. Esse vídeo foi praticamente um curso, né? Eu duvido se você sabe pelo menos os termos. O que é suporte? O que é resistência? O que é carnal? Se você não sabe os termos, ok. Eu falei grego pra você mesmo. Aí você tem que ir atrás de entender o que é esses termos que eu tô falando, né? Mas se você sabe pelo menos os termos aqui, meu irmão. De um vídeo desse aqui, você sai operando. Beleza? Vamos que vamos, hein? Ei! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.